Bom dia pessoal do meu canal, achei uma graminha aqui, um capinho, vamos ver como é que é ela, tá vendo, uma folha dela, olha aqui, olha aqui ó, tá vendo, sempre dizendo a vocês, que eu procuro, pesquiso, mas talvez nem sempre eu consigo a informação correta, mesmo tendo muita informação, se alguém que entende, souber, quiser me passar alguma coisa, vou tentar melhorar esse analgãozinho, tá vendo, olha isso, e assim eu vou terminar esse vídeo, E aí